Olá, meu nome é Victor Santomé, sou técnico da SKA e vou mostrar como podemos realizar a conexão com a base de dados. Ao abrir o QC, você pode reparar que a sua página, as suas folhas, não estão com o logo da empresa e outras configurações que você já fez, que os grupos de página que você criou não estão presentes, ou ainda na biblioteca de componentes, você pode não encontrar os componentes que você cadastrou. Isso porque cada base de dados do QC é única e cada vez que você cadastra um componente, você está cadastrando na sua base de dados. Para a gente gerenciar isso no QC, a gente pode acessar a aba Gerenciar e, na parte de configurações, clicar em Conexão com o banco de dados. Aqui, o QC permite que a gente faça a nossa conexão com o banco correspondente. Nós temos no QC três tipos de banco, local DB, MDB e SQL. O banco em MDB é um pouco mais antigo e já não está presente. Ele era o banco padrão do QC até a versão 2015. Ele permite o compartilhamento com outras máquinas, mas tem uma performance um pouco inferior ao tipo de banco local DB. O local DB, hoje, é o padrão do QC. Ele tem uma performance melhor que a MDB, no entanto, ele é o único da máquina e não permite o compartilhamento com outras máquinas da empresa. Mas nada impede que a gente venha a um dia, se necessário, migrar esse banco local DB para um banco em SQL. O banco em SQL é o que apresenta a melhor performance e benefícios. Ele permite o compartilhamento com diversas máquinas na empresa e, ainda assim, com alto rendimento e velocidade. Conforme o seu tipo de banco de dados, clique no vídeo correspondente, ou aqui na esquerda, no banco em SQL, ou aqui na direita, no banco local DB. Se o seu tipo de banco ainda é MDB, continue assistindo esse vídeo, que eu vou mostrar como nós podemos configurar a conexão. Para conectar o banco em MDB, nós vamos selecionar o tipo MDB. Na parte de endereço, nós vamos clicar no botão de reticências para buscar as pastas do banco na nossa máquina. E vamos selecionar a pasta que contém as pastas dados e QCCFG. Essas duas pastinhas vão ter os nossos blocos, as nossas configurações e a própria base MDB. Não basta selecionarmos apenas uma pasta. O banco de dados MDB vai ser aquele que contempla as duas. Selecionando essa pasta, nós podemos dar um OK. Nós podemos dar um OK novamente. E, então, o QCCI irá pedir para nós reiniciarmos o programa para que as configurações tenham efeito. Assista mais vídeos e veja como inserir fios, inserir componentes, contatos, numerar fios. Veja como realizar a ativação do QCC e outras tantas configurações que nós podemos fazer no software em nosso canal aqui no YouTube. Também aqui você pode deixar comentários no vídeo que nós iremos responder. Acesse a nossa base de conhecimento em www.qccad.com.br para encontrar mais conteúdos acerca do software e automatizar ainda mais seus projetos elétricos. Até a próxima! Muito obrigado!